A CIDADE NO BRASIL Mas não eu, eu nunca vou esquecer o dia que eu provei a felicidade na forma de um picolé Arr, era um dia de mar revolto e o cheiro de morte tomava o navio Que? Sai pra lá, essa é minha odisseia épica Ah, vocês moleques hoje acham que qualquer coisa é épica? É, quebrou o clima Então, eu quero encontrar esse picolé de novo, custe o que custar Fim da história Ok Na boa, se esse picolé existisse eu saberia Sem falar que é nojento demais pra ser verdade Não, não é mentira, eu provei Seus sabores estão pra sempre impressos na minha mente Beleza, todo mundo gosta de arroz e feijão Mas um picolé é de PF Ai, melhor ainda Em vez de colocar o prato feito num prato, põe num picolé Ah, o Oswaldo viaja, né galera? A gente é amigo, cara, mas às vezes você viaja mesmo? Quer ver só? Agora você vai chamar o Tobias e se meter numa odisseia sem sentido atrás desse picolé Odisseia sem sentido? Quero Alguém falou de séia? Pois era um dia de mar revolto e os gritos de horror tomavam a cabine Eles vão ver, Tobias Vamos achar o picolé de PF e voltar gloriosos E eu serei Oswaldo O cara que nunca viaja Detentor da verdade Paladino do direito de estar certo Você tem potencial, meu jovem Agora, vamos pensar, grande Parece que você tá precisando de um desses Não, valeu, mas não... Não é qualquer picolé que vai preencher esse vazio, certo? Como você? Me conte mais desse seu picolé de PF O picolé de prato feito tem tudo Um delicioso recheio de bife com fritas Envolvido por um saboroso arroz branco soltinho Coberto por uma inigualável camada de feijão E salpicado com farofa de farofa Amoniza perfeitamente com a maricola de 6x7 Hum... Parece que você tá falando a verdade O que acha, Tenório? Casa com sua descrição, senhor Então aqui está Um contrato de parceria temporária Você acredita em mim? Acredito no picolé de PF E proponho procurarmos eles juntos Mas não quero ser seu amigo, entende? São negócios Negócio de amigo? Sócios Ah, eu sempre quis ter um sócio amigo Que bom que inclui uma cláusula anti-amizade Na linha pontilhada Aqui e aqui Se isso tudo for um truque Eu... Não é E algum dos seus amigos acreditou em você? Meus amigos não... Não importam agora Vamos achar esse picolé! Ah, eu tinha certeza que no quinto vendedor eu ia dar sorte Não adianta procurar assim! A gente tá atrás de um só isopor O grande isopor branco Não, espera! Onde a gente veio parar? Aqui é onde o pessoal vem malhar na praia Depois de malhar na academia Ah, a zona da maromba Ninguém chama assim Aqui não vou machar picolé nem não Ei! Você acha que a gente treina sem picolé? Prova aqui esse picolé de clara de ovo com açaí proteinato! Ah! Ah! Tem gosto de clara de ovo com açaí proteinato! Por quê? Dá um gás no treino, saca? Ah, cara! Ajuda a ficar monstrão! Eu... Não sei se eu quero ficar monstrão! Oh! Deixa de ser frango! A gente faz uma série pra você secar essa barriguinha na hora! Barriguinha? Eu tenho barriguinha? Tem! Amigos! Academia só com o meu personal! Chega aí, galera! Os meninos querem ficar só na 2, aí! Ah! 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 A gente tem que sair daqui! Tenório? Acho picolé, senhor! Eu cuido deles! Cara! Os músculos querem ter músculos! E aí, seus fragolinos! Vamos ver quem arrebenta no abdominal transverso paralelo? Realmente daqui a gente consegue uma vista melhor da praia! Peraí! Eu acho que eu tô vendo... Eu tô vendo meu pai! É, filhão! Aprendendo a pegar onda! Até que enfim! Pai? Você não tava... No trabalho? Claro que eu tô, filho! Telefone pro senhor! Fala aí que eu tô numa reunião! Vocês aceitam um cafezinho? Uma água? Preciso daquelas planilhas até às 6, ok? Oi, Tobias! É seu outro amigo, pai! Oi! Leia? Não sou seu amigo! Somos sócios! Pô, legal bicho! Você tem que confiar de verdade com esse lance de sociedade, sacou? É, meu pai também diz isso! O Tenório? O Tenório não é meu pai! É meu segurança, seu prego! Relaxa aí, galerinha! Me contem dessa parceria! A gente tá aqui procurando um picolé especial! Opa! Seu paizão aqui sabe tudo de picolés especiais! Surgiram de graviola com groselha! Não! A gente quer achar o grande isopor branco! Ei, pera lá! Onde você ouviu essa parada? Só diz pra gente onde compra! Eu pago! Vocês não entenderam nada, menino! O isopor branco é quem encontra vocês! Ele está lá pra quem pegar a onda certa! Sacou? E como é que a gente faz isso, pai? Não sei se vocês estão prontos, mas quer saber? Só não conta nada pra sua mãe! Vai, filho! Nat como um roubado! Senhor! Ah! Isso não vai dar em nada! De novo! Há quanto tempo você tá atrás do picolé de PF? Tempo demais! Você não se lembra, papai? Não lembra daquele dia? Nossa, eu acho que tá na hora de dar um grau no protetor solar! O grande isopor branco! Onde? Cadê? 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 Quem tá delirando de insolação até que você enxerga bem! E qual é a oisva, belezinha? Teco, eu achei que você trabalhasse na casa de suco! Eu tô quebrando um galho pro meu tio! Ele que tem esse lance aí com picolés diferenciados! E tem de PF, homem? Opa! Cheio em si aqui, ó! Só mais umzinho! É meio! Meu precioso! Ei! Não, não! Meio a meio! Lembra? Sociedade tem que ter confiança! Seu pai mesmo disse! Seu pai diz muita coisa! Tolinho! Tem outros sabores também, viu, galera? Hã? Alto! Quem ouça invadir os domínios do rei Tobias primeiro! O construtor! Opa! E aí, Osvaldo? Curte o meu castelo! Cara! Ainda bem que você apareceu! Eu preciso! Mas... Só poderá entrar aquele que o enigma acertar! É que eu tô meio na pressa! O que é? O que é? Que tem pescoço de girafa, trombo de elefante e vive no espaço! Ei! Não tem porta! Ah, é! Entra aí, então! A resposta era girafante espacial! E esse aqui é o segundo salão de chá! Que incrível, Tobias! Essa porcelana... É de areia! O lustre! De areia! O chá! Olha, é tudo de areia mesmo! Menos eu, você e esse cara aí que não quer ir embora! Era uma noite de marrevolto! Osvaldo! Tente alguma coisa? Eu acendei um acordo de amigo sócio com Medeiros. Daí uns fortões tentaram me transformar num monstro e eu descobri que meu pai tem um escritório na praia que é melhor eu não contar pra mamãe. Agora eu tô fugindo com esse picolé de PF. E outro dia não aconteceu a mesma coisa comigo? Ah, depois chegando! Foge pela escada Caracol! Dizem que eu o seguro! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Mais um passo e ele vira suco! Você não teria coragem! Eu só quero provar pros meus amigos que o picolé de PF existe mesmo! Esses seus amiguinhos não tão nem aí! Nem lembram mais da sua história! Passa o picolé! Eu pensei que nós éramos sócios amigos! Como você pode entender tudo tão errado? Eu não tenho amigos! Eu só tive um há muito tempo. Quando meu pai veio comigo à praia e a gente dividiu um picolé desses de PF. Agora meu pai é ocupado demais. Nossa sociedade acabou. Medeiros, se eu soubesse que era um lance de sentimento... Que mano é sentimento? Eu quero picolé! Me dá, seu idiota! Cerebro congelado! Os verões vêm e se vão, deixando apenas memórias que se apagam. Como frases na areia. Mas eu não vou esquecer. Guardo a lembrança deste dia marcada na minha pele pra sempre. É tatuagem de rena, menino. Sai de duas a três semanas. Ah, é? Eu guardo a lembrança deste dia marcada na minha pele de duas a três semanas. Acabou? Posso contar a minha agora? Num dia de mar revolto. E o fedor da... a droga. Acabou, viu? Pois, vim, tá? Não, agora. Não, agora. Vim e transformou. É a nova moeda. Vim e transformou. Não, agora. Tirogão, tirogão. Vim e transformou. É, pela minha pele de coração. Amo, vim. É, é. Legenda por Sônia Ruberti